Grande, vamos aqui com o Carlos Domingo e o Pedro vai falar um pouco sobre as prisões que ocorreram aqui em Mirizal. Capitão, é o que foi que aconteceu hoje. A prisão Armadinho Martos Ferreira decidiu uma vida melhor, procurar um trabalho. E foi para o Suriname, onde encontrou o garim e não decidiu fazer a vida dele. Mas há três anos ele não dá notícia. A mãe já falecida não viu seu filho pela última vez. A mãe já falecida não viu seu filho pela última vez. A mãe já falecida não viu seu filho pela última vez. A mãe já falecida não viu seu filho pela última vez. E a situação que a gente aqui É o que eu tenho pra dizer Agora a gente tá com ele O proprietário do circo O pai de todo mundo aqui do circo O pessoal muito especial Que a gente já pode ver Estamos aqui com o Eno Ar O Rungel, o Lodô e o Palhaço Natal, sinônimo de celebração Luz, harmonia Em família Até lá, tchau Curança, tchau Mirizal Até o próximo sábado A partir da uma da tarde Valeu, tchau Semana aqui em Mirizal Tchau Mirizal Tchau 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 Tchau